Olá, tudo bem? Eu sou a Cicely e hoje eu vou fazer um cosplay do Usop e vocês podem me encontrar no Cicely Pro no Instagram. Fala sobre o Ser Usop. Oi? Ser Usop, você faz play também? Oi! Eu ainda não fiz o Sogeking, agora estou de Usop antes do time skip, mas está aí nos meus planos fazer o Sogeking, hein? E vocês fazem tudo a mão? Eu fiz tudo a mão. Principalmente o estilinho, eu fiz com biscuit, elástico, eu fiz com papelas da mão. Assim, tem algumas coisas que eu comprei e pronto, mas eu customizei. Mas é isso, foi a mão.